A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você é um trabalho? Olha o trabalho. É um trabalho. A pessoa tem que ir atrás. A gente tem que ir atrás de você. E tem que ir a ver se no trabalho. Mas o trabalho é que a gente não vai fazer. Mas o trabalho é que a gente vai fazer. É um trabalho. Olha que eu vou fazer. E aí, o que é isso? Então, o trabalho é que a gente vai fazer. Estou agora no Ănã? Mais que eu sei que eu tenho aqui. Preciso? Não, sim. Não sei como fazer isso. Bem, como você vai falar falar de um monte 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 de um monte? Sim, tem um monte de um monte de um monte de um monte de um monte. Eles dizem que o mundo é muito tranquilo, ou seja? Então você vai falar assim? Sim. Não faz como é. Eu quero falar comigo. Não faz como é. Não faz como é. Não faz como. É tipo o que é? Não. Com 26 anos. Com 26 anos. Com giza. Tem gente que está dizendo que estávando a ombra. Sim. Quer dizer, eu estou dizendo que estávando a ombra. Não estávando ombra. Não estávando, você estávando? Não estávando. Para mim. Sim, é assim. Como você estávando? Ok. Ok. Obrigado.